Você também está à frente da BRH hoje. É um desafio novo. Sim, estou assumindo agora. Eu vou assumir agora em março, estou assumindo agora em março. Eu já sou uma das fundadoras da BRH, eu era diretora, estou tendo o desafio de ser a sucessora da Ana Cristina. E a gente tem o desafio de divulgar. Quero contar, aproveito a oportunidade para contar com o seu apoio. Claro, sem dúvida. O grande papel da BRH, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é divulgar a importância de gestão de pessoas. Esse é o grande papel. Então, a BRH, por ser uma entidade sem fins lucrativos, nós todo ano fazemos um grande evento. E a gente tem encontros mensais para, nesse momento, discutir, fomentar sobre a relevância de gestão de pessoas dentro das empresas, seja ela pública, privada. Essa gestão de pessoa, ela passa desde a gestão técnica quanto a gestão pessoal. Como é que é possível equilibrar essas duas áreas dentro de uma empresa, em se tratando do colaborador? Eu vou ter de falar um pouco acadêmico, tá? Sim, claro. Por isso a importância dos processos. Os processos são muito importantes. Para mim, recrutar e colocar qualquer pessoa dentro da minha organização, eu tenho que ter claro qual é a minha cultura. Eu posso ter uma quitanda ou um grande empresa, a minha cultura tem que estar muito clara. Para mim, trazer pessoas que concordem com essa cultura e possam colaborar com essa cultura. Então, às vezes, as distorções, os gaps acontecem, porque isso não está claro, nem para o empresário. Ele não tem o seu sistematizado, ele não dá relevância a isso. Então, ele pega pessoas que não estão em comum acordo com aquele projeto. Eles não acreditam naquele projeto. Então, você tem uma dificuldade. Tentando responder agora a sua pergunta, a gestão de pessoas, eu não consigo separar. Eu não consigo separar, é claro que a organização tem toda uma sistemática, mas esse sujeito, quando ele entra dentro da organização, ele traz todas as suas crenças, seus valores, suas camisas, a camisa que ele tem da igreja dele, da família dele. E hoje, cada dia mais, as organizações têm um desafio. Qual é, Masulo? Essas instituições, elas estão fragilizadas. E, às vezes, esse sujeito vem e ele, na empresa, que ele vai ter uma cultura de investir nele. Daí a relevância de desenvolvimento de pessoas e de treinamento. Porque, às vezes, esse sujeito, na casa dele, ele não teve oportunidade. Ele tem talento, ele tem todo um potencial a ser trabalhado. Sim, claro. Socorro, para a gente encerrar, o que é sucesso para você? É você conquistar os seus sonhos e, nessa conquista desses seus sonhos, você se sentir maior, você se sentir inteira. Porque, até trabalhar com o sucesso, você tem que aceitar esse sucesso. Isso é importante. Tem gente que não aceita o sucesso. Então, assim, o sucesso... Isso é interessante. O que você está falando é muito interessante. Tem uma profundidade muito grande aí. Tem gente que tem sucesso, mas não aceita. É, eu acho que o sucesso é um todo. É um grande momento feliz. Eu te digo que a gente sempre está buscando mais. Eu tenho aquela veia comercial, empreendedora. Então, assim, eu acho que aquele... Você sabe, é aquela hora que a gente dá o gol. Isso é o que é o prazeroso do sucesso. É aquele gol. É quando você chega no pódio. Isso. Aí você chega no pódio e está preparado ali para receber. Então, o que você merece. Que é o prêmio. E muitas vezes esse prêmio não vem através de palmas. Não vem através do parabéns. E sim do reconhecimento através do resultado das pessoas que você tem a oportunidade. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito relevante. Isso. Você está lá, você tem que ser grato. A toda a sua viagem. É fundamental isso. A gratidão é um valor essencial. Nós precisamos cultivar. Você sabe disso muito bem. Socorro, para encerrar nosso programa, eu quero te agradecer muito aqui mais uma vez. E quero também te presentear com o livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui tem um artigo meu falando de estratégias emocionais para ser bem sucedido. Você, como gosta de uma boa leitura, acredito que vai gostar muito do conteúdo desse livro. Muito obrigada. Grande contribuição para o universo, viu? Com certeza. É um prazer. Agradeço ter a oportunidade de estar aqui. Desejo o êxito para o seu programa. Cada dia a mais. Que bom. Êxito para nós. Para nós. E você que está aí nos acompanhando durante essa manhã de domingo. Um abraço muito especial. E até o próximo Lida Piauí. 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 Lida Piauí.